Aí eu entrei, comprei, entrei o Marcinho, né, assim, não quero abrir a porta, eu falei, não, Marcinho, por que estou aboecido com esse povo, estou sendo enganado aqui, né, então não, não, aí como é que se pode, dois sambistas conversando, não tem como não sair samba, né, aí ele pegou, pegou um surdinho lá e tal, aí vamos fazer um barulhinho, aí vamos, aí comecei a tocar surdo e cantar algumas cruzinhas, assim, toca dançando, e apareceu acho que uns quatro moleques, assim, sabe, de 12 anos, né, máximo 14 anos, né, aí o moleque sabia tocar também, não pegou um tambuninho, enfim, montou um regionalzinho, começou a cantar, e a coisa foi pegando, foi pegando um clima, né, uma cifra, por que a gente já não liga o som logo, né, a danção é mais redonda aqui, né, Foi legal, pegou, ligou o som e tal, tinha um palanque embaixo e outro, lá na parte de cima, mas o aparelho já estava na parte de cima, fui lá subir, comecei a cantar e tal, né, Daqui a pouco, um barulho até meio que ensurdecedor de carro, ou não era assim, não tinha esse movimento de carro, não, né, barulho forte de muitos carros, né, Eram viaturas da polícia, na época, como se fosse a rota, hoje na época era tático móvel, né, mas um monte de viaturas, era cifra, né, e um enquanto morro de carros, eu ouviu, mas só vi que deram uma pancada no portão da corda, E aí, entraram atirando, né, metralhando tudo, aí um tenente, que eu sei que era tenente, né, Chegou na rua e ele me deu um tiro, mas pegaram na minha cara, né, mas pegou na viga, do palanque, Botou até lástimo, a dele no meu rosto, e tudo, e aí alguns jogaram correndo, um desses meninos infelizmente, né, Ele apareceu, né? Sim, né? Metalharam tudo. Instrumento, geladeira, a minha geladeira, jogaram bomba lá dentro da geladeira e fecharam a porta, né? Então, já deu proodeção de tudo. Metalharam as garrafas, mas tudo, tudo, tudo. Invadiu só de instrumento, metalharam tudo. E eu, até então, parado no palanque. Fazer o quê, né? Resumindo a coisa. Aí, o tenente mandou que eu desce. Desce daí. Ele tá bom. Descer do palanque. Aí, tinha um sargento. Aí, mandou eu correr. Correr pra quê? Fui andando, ele pegou, sacou do revólver. Aliás, já tava com o revólver na mão, né? E um cacetete na outra. Ele tentou acertar, me errou os cacetetes. E eu desviei. Ele tentou a segunda. Desviei, se desequilibrou, quase caiu, né? Aí, ficou um pouco irritado. Ele ficou, mandou com ele, me deu um tiro. Errou o primeiro. Deu outro, acertou. Na perna. Aí, joga esse menino no camburão, né? Ainda bem que não. Passei pro corredor, já tinha tomado um tiro, né? Então, não foi agredido. Aí, vou sair. E eles destruindo o que tinha pela frente na corda, né? Bomba, tiro, metalhando tudo. Aí, chega lá fora, né? Fui um monte de viatura. Um policial pegou, levantou a tampa do caminhão. Entra aí. Falei, não. Aí, vocês vão me matar de qualquer jeito. Mata aqui mesmo. Eu falei, não. Não é pra quê? Mas, eu falo isso aí, de vez em que não. O cara é valentão, né? Falei, sai, eu sei como é que eu tava. Mas, é, perdi de medo. Mas, eu sei o que, eles vão me matar mesmo, entende? E eu falei, não. Eu já tô nem um tiro. Vocês vão me matar. Então, mata aqui mesmo. Eu falei, não vou entrar aí, não. E ele, assim, tremia. Entra aí, entra aí. Falei, não. Falei, não. Eu fui andando, fui andando e viramos cintipunhos. Uns 20 metros, eu já era na esquininha, né? Onde morava a minha namorada, né? Esses 20 metros se tornaram 20 quilômetros. Não chegava nunca na esquina. Eu andava, andava e não chegava nunca. Sabe aquela coisa que eu já o vi, né? Já um estampido, né? Falei, não, eu tenho que sair daqui. Nossa, era que eu virei a esquina tudo inteiro. Se não nem passar a íntima na rua, porque aí entrei na casa da minha namorada, que por sinal estava grávida, né? Ah, que gravista da minha pera, nossa, aí foi morto, ai, tá bom, tira, ai... Aí, resumindo a coisa, acabaram, arrebentaram a corda todinha, foram embora, né? Cantando pene, a casada toda, foram embora. Aí a rua encheu de morro, ferveu, né? Um monte de gente, ah, mas eu tô montido, eu tô montido. Aí uma pessoa quis me levar pra um socorro, eu falei, não. Ah, me levar pra um socorro, porque tá vendo tiro de polícia? De lá mesmo, aí quis um, né? Terminar o serviço, né? Falei, não, não vou. Eu quero ir lá pra Virapué, avisar o pessoal da escola o que aconteceu aqui. Falei, não, mas eu falei, não, pra um socorro eu não vou, não. Cheio de polícia lá. Aí eu fui embora de vez, né? Falei, não. Aí me levava pro Ibirapué aí, com a perna ferrada, né? Fui pra lá. Acabei com a festa do ginásio. Falei, eu tive essa força. Acabei com a festa. Me lembro como se fosse, cheio na portaria, cheio de PM, né? Eles que mandavam. Aí precisava convite, ou então tá com a roupa de alguma entidade lá. Alguma escola. Falei, eu posso entrar assim. Olha o que se fizer na minha perna. Eles não entenderam nada, né? Eu já tava possesso, já. Não sei. Você é de ódio, velho? Eu não sou de lugar nenhum. Quero entrar aí. Olha o que se fizer na minha perna. Ficou olhando pro outro e fui entrando, né? Assim, ginásio lotado. Aí cheguei no palão aqui lá, na atual presidente da escola, né? Aí pidei que alguém o chamasse e tal. Falei, cara. Falei, meu estado aqui. O que foi? Aí contei aí. Falei, aconteceu isso, isso, isso. Entendeu? Detonaram a quadra lá. Ele também não tinha. Aí ele chamou o jornalismo. Ele se pegou. Parou tudo. Parou a festa. Falei, a gente tem um... Um concorrento analista do Perújo que tá variado, né? E isso que é um trabalho... Um trabalho da PM lá na quadra. Então, se tem alguma autoridade aqui que possa tomar conhecimento disso aí, Acabou a festa. Aquele monte de carro, ônibus saindo lá pra... Todo mundo lá pra quadra, né? Jornalistas, tudo, né? Quadra lotado. E eles voltaram. Voltaram, dobraram. E eles voltaram. Nossa! Aí alguém gritou lá da rua. Ah, eles estão voltando mesmo. Pensei que era brincadeira. Não, voltaram, dobraram. Aí fui bravo mesmo. Se na primeira rodada morreu um moleque, né? A segunda é só que... Nada foi divulgado, né? O único que saiu como morto fui eu, no jornal mesmo esse. Quem morreu mesmo não saiu não. Sabe? Depois fiquei sabendo que isso foram nas casas, ameaçavam, né? Pra que não falasse nada, tudo. E foi... E essa segunda rodada, que a primeira era eu, uns quatro moleques e o Moacir, né? Agora a segunda não, tava lotada a quadra. Lotada. E essa minha namorada, que tava grávida, né? Jogaram uma bomba por cima do muro. E explodiu no peito do pé dela. Ela tinha que ser quase até hoje. Ela fez duas cirurgias e não resolve, entendeu? Duas cirurgias ela já fez. E... E... Minha coisa foi feia, né? E na... E eu tava... Não era na quadra, né? Quando os caras voltaram. E naquele corre-corre, ela escapou da minha mão. Fumaça, né? Bomba, tudo. A impressão que eu tive que ela tinha ido pra... Pra sala dos instrumentos. Besteira. Ela foi mais perto que eu. Que ela entrou pelo canto e saiu pela... Pela seca de arame que dividia, né? Entre as casas e a quadra. E eu entrei na sala dos instrumentos. Foi um desastre, né? Bala, passava, pegava na parede e tudo. Pessoal tudo deitado no chão. Aí eles começaram a gritar que era pra sair todo mundo. Eu falei... Massacre, né? Massacre, irmão. Aí o Celsão, que era um percurso... Ele era um passista da escola, né? Que eu disse... Marion, eu falei... Não, né? Não, mas... Não, não é tão frito. Não tem... Não é melhor sair, melhor sair. Aí... E levantou, levantei atrás dele. A hora que eu abri a porta, eu me tiro no olho. Não. Vazou o olho dele mesmo. Ele caiu na minha frente. E esse que atirou... Não atirou em mim. Eu já... E eu com a perna ferrada até então, né? Eu com a perna daquele jeito. E ele queria me acertar com as tetes, né? Aí... Me deu um monte de pancada. Até alguns anos eu tinha... Eu tinha a maca de sangue pisada no meu braço. Por muitos anos. Todo mundo... Só que me defendia e bati... E... Eu treinei boxe. Então... Eu sabia me defender, pelo menos, né? Não podia agredir, mas... Sabe, defender a cara... Bateu bastante. Aí... Não sei o que houve lá que desistiu, né? Aquela corria, aquela gritaria toda... Que desistiu todo. E se distraiu, corri pelo fundo, né? E pulei o muro da... 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 Da quadra. Só que... Eu não me lembrei na hora, né? Que... A quadra era em cima. O muro era da rua de baixo, né? Nossa... Pulei e nunca que chegava no chão... Falei... Minha... Mas... Pô... Nem um paraquedas pra me ajudar. A minha sorte... Já que... Era o fundo de uma casa... Que era um depósito de... Era um mercadinho, né? E aqueles varais de... 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 De travessão... Ficou aquele arame bem grosso. Então, conforme eu caí... O cachorro ia embora do braço. Então, eu virei... Amorteceu a queda, né? Foi a minha sorte. Mais uma vez, né? Aí, eu... Batendo na porta da casa pra... Alguém abriu pra poder entrar, né? Falei... Eles... Eles não invadiram só a... Quais... O que tinha nas imediações invadiram, entende? Ninguém abriu a porta pra mim. Ah, eu meti o homem na porta e... E entrei. E era o depósito... Era o depósito de bebidas, né? Desse mercadinho. Aí, eu entrei... Coloquei todas as caixas de bebidas... Coloquei tudo na porta lá pra ver agora. Eles entraram só de devagar a parede, né? E fiquei lá dentro lá... Um bom tempo... Só vindo só a gritaria... Tiro... Bomba... Sabe? Daqui a pouco eu via o banho de carro... Eles se afastavam, né? Aí, eu disse... Ah... Daqui a pouco eles voltavam... Né? Bom, resumindo... Eu saí dessa... Desse quartinho aí... Já era dia claro, né? Foi quando eu me senti mais seguro... Pra poder ir embora. E o Duro foi pra atravessar. De lá até a minha casa, né? Foi bravo. Foi bravo. E... Na época era o Fleury, né? Que era o secretário de... Secretário de Segurança Pública, né? Ele foi pessoalmente lá na Quad. Só que... Ele sofreu acidentes, né? Ele começou a ferrar, né? E eu fui sendo perseguido assim... Cercaram a minha casa. Me deram pegar na vida de São João. Fui pro Papo Branco, cercaram nosso carro. Não foi fácil. Sério. Não foi fácil. Estou... Estou... Estou horrível aqui... Porque tem muita conta pra pagar, né? Se não adianta ir embora. Quando eu cheguei aqui tinha uma viatura do Deike aqui na frente. Aí... Zé Maria já aprontou outra. Mas é isso. Histórias do Samba, né? Histórias do Samba. Zé Maria... Com essa passagem pelo Peluche... Você teve contato com... Alguns dos nossos mestres que já não mais estão conosco. Geraldo Filme. Geraldo Filme. É o Geraldo, Geraldo. Eu... Eu tenho esse... Tenho um... Sinto honrado, né? De... De ter sido intérprete dos Sambas que... Basicamente marcaram mais a vida dele, né? Na... 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 Na área musical. E... E a chamada da Independência, né? Que na época deu muito... Foi preso, né? No DOPS. Né? Que era assim, né? Vocês são... Estão bem informados, sabe? Que... Pessoal que julgavam, né? Vamos falar assim... Julgar, né? Eles faziam uma letra... O cara que ia ver a letra... Ele maior sabia escrever o nome dele. Mas... Se achavam, né? Então se colocaram a Batatinha... Quando nasce... Ah, não! Batatinha! Isso aí é uma granada! Não é Batatinha, não! Eles amavam qualquer coisa para poder, né? E o Geraldo foi preso... Pelo DOPS. Por causa dessa letra... Essa música... Ele... O Carlão... Passaram... Um... Perrengue danado no DOPS. Qual música que foi? É a chamada... A Zerada Independência. Né? E... O Hivis. Mas qualquer música. Não precisava ter nada ligado... Com uma corotação política, né? Qualquer música. Tanto é que tive... Os... Os... O Geraldo do André e outros aí... não tenho medo, não tenho medo, mas não tenho medo. Perseguido assim até... me lembrava. Em geral, eu tive sim, né? Tive essa mão de... de ter sido intérpretes de samba, e fez essas tradições de Pirapora. E outros que eu não... Naquela época eu não tinha esses putos também ele não Perúva, ninguém ia escrever ali, junto com o Belobo. Então eu cantei, esses que marcaram mais, mas cantei outros também, fiquei um bom tempo, como é que é difícil. Geraldo e Filho. Muito bem. Vou pedir um tom. Alguém trouxe um cavaquinho também? Está subindo, está chegando. O tom está no elevador? Vai cantar essas duas músicas do Geraldo lá para a gente? É em fá, não é? É. Em fá, se te contar. Bom, espero que ele esteja afinando lá no elevador. Cavaquinho, para chegar a só ferir o tom, você já sai cantando. Mas enquanto o cavaquinho não está por aqui, eu sei que você também conviveu com outro, né? medalhão aí, talismã. Talismã. Talismã, o sonho dele é que eu virasse um artista. Porque quando eu gravei pela primeira vez, que não foi pela camisa verde e branca, aliás, não foi pelo peluche, pela camisa verde, que nessa, a única escola que realmente, tem gente que pensa, mas não tem bandeira, né? Foi camisa verde, é peluche, é neném, não, não foi bem assim, não é barroca, não é assim, não. A única...